Esmal alerta a comunidade escolar para os sinais da violência sexual infantil. Tenham atenção a isso, professores e profissionais de saúde. A primeira revelação, quando ela não é acolhida, ela tende a se fechar. E ainda, programa Pavimentando Futuros muda a vida de jovens que vivem em abrigos. É uma situação muito boa, de orgulho, né? Pela pessoa que eu sou e que eu me tornei, né? Eu quero ser juíza, poder ajudar pessoas igual a mim também, né? O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá, bem-vindo ao nosso encontro semanal com as principais notícias do Poder Judiciário de Alagoas. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Cléver Loureiro, autorizou a doação de 3 mil litros de álcool em gel para o Estado, o município de Maceió e abrigos de idosos. O líquido vai ajudar na prevenção da Covid-19. Ao todo, foram doados para a Prefeitura de Maceió um total de 1.500 recipientes, cada um com 1 litro de álcool gel. A entrega aconteceu aqui no almoxarifado do tribunal, que fica localizado no Barro Duro. O diretor adjunto de administração do TJ, Ronaldo Brandão, explicou que o fechamento das unidades judiciárias no interior do Estado acabou gerando a sobra do material. Essas unidades de álcool, a validade dela está acabando agora no mês de julho. E a gente, de modo que a gente possa ajudar, foi determinado pelo desmagador presidente, desmagador Cléver, que a gente atendesse as cinco entidades que cuidam de idosos, o Estado e o município. Com a evolução da pandemia, a gente teve que fechar as nossas unidades. A partir daí, sobrou. A gente quer agradecer essa parceria do presidente e desembargador Cléver Loureiro com o nosso município, estreitando, como todos sabem, principalmente também com a Casa da Mulher. E essa doação é de grande valia e vai ser muito útil para o nosso município. Não só para a Secretaria Municipal de Saúde, mas sim para outros órgãos também. Ao todo, cinco entidades foram beneficiadas com 100 litros de álcool gel cada. A primeira a receber a doação foi a Associação Acolhimento Mãe das Graças, que fica localizada no Vilagem Campestre. Agradeço, senhor presidente Cléver Loureiro, pela doação, pela acolhida que ele tem conosco. Muito obrigada. O abrigo Santo Antônio de Pádua foi o segundo local a receber a doação. Aqui, quem nos recepcionou foi o Frei José. Segundo ele, atualmente vivem aqui 96 homens e mulheres. Essa casa vive realmente em doação pela providência divina. E então, é como alimento, que não pode faltar o álcool gel. E que Deus abençoe a todos que ajudaram e a vocês também que estão aqui dando esse apoio. Alexandre Aires agradeceu ao presidente do Tribunal de Justiça pela doação de 2 mil frascos de álcool gel entregues esta semana. O Tribunal, os desembargadores e juízes têm, de uma maneira geral, ajudado e contribuído com o governo, com doações, com decisões muito importantes em prol da defesa da vida do cidadão alagoano. O Centro Judicial de Solução de Conflitos, que funcionava na Uninassal da Ponta Verde, agora está no bairro do Farol. Esse SEJUSC tem atuação pré-processual e consegue uma taxa de 80% de acordos. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que antes era localizado na Uninassal da Ponta Verde, agora está na sede da instituição que fica localizada no Farol. Segundo o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, desde que o SEJUSC foi criado em 2019, já foram viabilizados mais de 100 acordos nos mais diversos tipos de conflitos. A gente tem mais de 80% de êxito nos nossos acordos. É muito feliz quando a gente vê as partes conseguindo se entender e sair satisfeitas porque elas têm poder de decisão real. Então, casos de divórcio, direito de família, pensão, casos de aluguel, cobranças, a gente faz tudo totalmente gratuito com os alunos e com as nossas advogadas orientadoras presentes. O juiz Kleber Borba é o responsável por este SEJUSC. Segundo ele, o TJ só tem a ganhar com esse projeto, já que ele resolve os conflitos antes que eles possam se tornar processos dentro do Judiciário. É um ganho enorme, não só para o Judiciário, porque evita a quantidade elevada de demandas, como também para a sociedade, porque aqui a difusão da pacificação social, da cultura de paz, para as partes, pela celeridade, e também, eu digo, para a própria instituição. O SEJUSC da Uninassal do Farol funciona de segunda a sexta no horário comercial. Para resolver os conflitos, não é necessário ter um advogado. Para maiores informações, basta enviar um e-mail para npjuninassalmaceió.com ou ligar para 994-35-4950. Chegou a hora da repórter Mara Almeida trazer mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas. Mara, é com você. Oi, Lídia. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Kleber Loureiro, instituiu as comissões que atuarão na prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação no âmbito do Judiciário Estadual. A medida segue resolução do Conselho Nacional de Justiça. As comissões são compostas por juízes, servidores, colaboradores terceirizados, estagiários e representantes da Ordem dos Advogados e do Ministério Público. O objetivo é desenvolver ações de prevenção e combate a mecanismos, gestão e atitudes que favoreçam o assédio ou desrespeito aos valores profissionais do serviço público. O desembargador José Carlos Malta Marques, ex-presidente da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, negou o pedido de liberdade de Evandro Franco de Almeida e Marcela de Fátima Momesso Franco de Almeida. Eles são acusados de praticarem mais de 20 mil vezes o crime de falsidade ideológica. O casal também responde por suposta prática de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. De acordo com o processo, Evandro e Marcela são proprietários de diversas empresas de plástico, mesmo ramo de empresas fantasmas em Alagoas e teriam emitido 1.800 notas fiscais falsas apenas nos primeiros meses de 2021. E a Escola Superior da Magistratura de Alagoas divulgou os resultados preliminares das seleções para contratação excepcional e temporária de contador e técnico em contabilidade e para estágio na área de Direito, no Poder Judiciário. Dúvidas podem ser encaminhadas para os e-mails equipecontadoria.jl.jus.br e estágio.esmal.jl.jus.br É com você, Lídia. Um programa do Poder Judiciário Alagoano ajuda jovens que vivem em abrigos a se prepararem para a vida profissional. É o Pavimentando Futuros. Você vai conhecer agora a história da Patrícia, uma adolescente que faz parte do programa, atua como jovem aprendiz e sonha em ser juíza. Patrícia tem 18 anos e vive em um abrigo da capital. Em março, fez um ano que ela foi inserida no programa Jovem Aprendiz. No início, ela trabalhou no setor médico do SESMAC, mas atualmente está no setor de protocolo. Eu sempre tive esse sonho, sabe? De começar a trabalhar, ter minha independência também. Ela trabalha de terça a sexta, sempre das 8h ao meio-dia, de forma presencial. E nas segundas-feiras, ela usa o celular para participar de um treinamento online, que é voltado para a atividade que ela exerce atualmente. A gente estuda matemática financeira, empreendedorismo, né? E várias outras coisas, educação financeira também. E a gente vai aprendendo como lidar lá fora, até com o nosso próprio dinheiro também. Patrícia é sempre acompanhada de perto pela equipe multidisciplinar, que é formada por duas assistentes sociais, uma pedagoga e duas psicólogas. Aqui na casa, ela é apenas uma das seis meninas que também fazem parte do programa Jovem Aprendiz. Segundo a psicóloga, para poder trabalhar no SESMAC, Patrícia precisou passar por uma seleção. Patrícia, ela tem uma liderança que é dela, Nata. Ela é uma menina tranquila, porém é aquela menina que pontua. E isso, durante esse processo de inserção nesse contexto do Jovem Aprendiz, a gente percebe que vem crescendo. E, consequentemente, uma elevação da autoestima. Ela se sentir dona da sua própria vida, da sua própria história. O programa Jovem Aprendiz sempre foi voltado para adolescentes e jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade. Mas foi através do programa Pavimentando Futuros, do Tribunal de Justiça de Alagoas, encabeçado pela juíza Fátima Pirauá, que essa oportunidade também pôde ser ampliada para jovens em acolhimento. Pensamos nesse projeto para que esses nossos adolescentes pudessem ter esse direito garantido à profissionalização e à inserção no mercado de trabalho. Foi quando criamos o Pavimentando Futuro. Eles se sentem integrantes dessa vida e pertencentes a essa sociedade. Hoje, Patrícia já enxerga um futuro bem melhor. O seu maior sonho é poder se tornar juíza. É uma sensação muito boa, de orgulho, né? Pela pessoa que eu sou e que eu me tornei, né? Eu quero ser juíza. Poder ajudar pessoas igual a mim também, né? Um webinário promovido pela Escola Superior da Magistratura e pela Secretaria de Saúde orientou professores, pais e profissionais da saúde a identificarem sinais de violência sexual nas crianças e adolescentes. A juíza Fátima Pirauá, coordenadora da Infância e Juventude do Estado, abriu o evento e destacou como os professores podem identificar se crianças e adolescentes estão sendo vítimas desse tipo de crime. Toda professora e todo professor que sabe da sua responsabilidade enquanto educador precisa estar muito atento ao baixo rendimento escolar. Uma criança ou uma adolescente combate o rendimento escolar e quando principalmente ele não era dessa forma, não era assim, que ele tinha um rendimento escolar melhor, razoável, vamos dizer, pelo menos razoável e mudou. Isso é um sinal muito forte de que alguma coisa errada está acontecendo com ele. Eu preciso lembrar mais. O professor, o médico, ele tem o dever de cuidar sobre a ótica do código penal em tese, claro que isso não vai acontecer sempre, mas em tese, no caso concreto, é possível que aquele médico ou aquele profissional que mesmo sabendo que aquela criança sofreu e não informa e não faz nada e aquela criança está sob o cuidado daquele hospital, daquele médico ou aos cuidados daquele professor, é possível que aquele professor ou aquele médico também responda criminalmente. A coordenadora da rede de atenção às vítimas de violência sexual, Camille Vanderlei, alertou que o enfrentamento a esse crime precisa ser constante. A violência sexual ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe classe social nem horário para acontecer. Qualquer um está passivo desse tipo de violência. E infelizmente os números aumentaram absurdamente, principalmente houve uma subnotificação, mas houve um aumento da violência, principalmente da violência sexual através da informática, através da tecnologia, através da internet. O juiz Igor Figueiredo da 14ª Vara Criminal de Maceió finalizou o encontro virtual e pediu para os responsáveis confiarem na versão das crianças em casos de denúncia. Que vocês não desacreditem a versão da criança porque ela tem um misto de sentimento de amor e raiva com o agressor. Principalmente no âmbito do violência doméstico, isso é muito comum. É o pai, a mãe, o tio que ela cresceu, ela às vezes nem entende o comportamento ilícito, então ela continua tendo esse carinho pelo agressor. E além disso, não desacreditem ela porque ela demora muito a revelar. Cada pessoa tem o seu tempo e às vezes a revelação demora. Às vezes demora anos. Tenham atenção a isso, professores e profissionais de saúde. A primeira revelação, quando ela não é acolhida, ela tende a se fechar. Então tenham muita atenção e muito cuidado com isso. O Em Dia com a Justiça termina aqui. Para saber mais notícias do Judiciário Alagoano, acesse o nosso portal e siga o TJL nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Tchau!